beijinho para que ele se oprimizar que um beijo hoje a gente voltei a gente tava com um pouquinho de dificuldade para gravar porque tava deu uma caída de internet aqui em casa e a gente não pôde gravar porque só dá pra gravar na internet caiu pente minha mãe ela tá fazendo penteado meu cabelo de cachinhos tá enchendo meu cabelo de cachos para mim para a igreja olha que lindo voltamos e olha como ficou gente eu amo esse tipo de penteado porque me acho tão fofinho gente eu botei essa tiara muito linda que foi uma irmã que fez para mim ela é rosa olha minha roupa ela ela é é branca com flores vermelhas gente eu tô me olhando no espelho agora olha eu amo olhar no espelho quando eu estou pronta gente e mostrar para vocês eu tava fazendo uma música ficou muito engraçado eu tava cantando meu deus tchau gente beijos até o próximo vídeo tchau